Vai pra galera, Tatu! Sai da toca, vem o Tatu tocar na bola Futebol é uma escola e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola Lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Só faz gol de placa É a sensação Tata o gol de bola Ele é campeão Só faz gol de placa É a sensação Tata o gol de bola Ele é campeão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sai da toca, vem o Tatu tocar na bola Futebol é uma escola e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na ferrada, no bobinho, show de bola lá no barba Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, fica na cor do coração Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá